E aí galera, aqui é o Onigami e hoje eu vim trazer uma dica para vocês como havia prometido eu já tinha feito um vídeo sobre o Repfarm, só que era mais uma promoção da própria empresa em si mas agora esse aqui é um vídeo de como você ganhar 10 reais, você sendo free to play, sem nenhum problema no jogo sem cachaça, sem fazer simplesmente nada, isso para quem joga free, 10 reais, é muito dinheiro para você ganhar principalmente caso você queira comprar terreno então vamos lá, bom, essa dica aqui eu vi outro streaming postando, então eu primeiro o cara disse que funcionaria, só que aqui estava, tive que testar primeiro para ter certeza, para depois sim eu postar o vídeo vamos lá, como conseguiu os 10 reais, simplesmente uma mecânica do próprio jogo que tem aqui nesses outros jogos Mecânica do próprio AP, aquela parada de que você pega uma droguinha, usa e depois não consegue parar é praticamente o que esse jogo tende a fazer você querer, que esse jogo aqui, World of, sei lá o que, vamos lá bom, qual é a treta daqui aqui simplesmente se paga um capo rodada, correto, volta aqui, se paga um capo cada rodada, isso aqui é aí que está vamos lá, se eu estou nível 5, porque eu já peguei, na verdade eu não peguei nem 10 reais, eu peguei 12 mas vamos lá, qual é o sistema desse jogo aqui, simplesmente você vai, tá aqui aumenta a velocidade na verdade, segura o botão, seleciona quanto você quiser, no caso você seleciona por exemplo, eu tenho só sem moedas, então vou em 100, sem nenhum risco ou medo de perder, aí você fala, mas como assim ó, é assim bom, o cara falou que até o nível 6, só que para mim até o nível 5 eu já tirei 12 reais, eu não tirei nem 10, eu já tirei 12, também tem um pouco de sorte em relação a isso aí, mas parece que depois do nível 6 eu não tenho certeza é, esse aposto de 1K aqui, ela some, ou simplesmente a dificuldade do jogo ela aumenta, a ponto de você não conseguir mais tirar o dinheiro 1K, porque a cada rodada você gera, tem que pagar 1K, eu vou demonstrar aqui um exemplo, nessa rodada aqui por exemplo, eu ganhei 1.2, então meu lucro foi de 0,200 então, esse aqui é o bit do sistema, você vai ficar fazendo isso até no máximo nível 6 com certeza você vai fazer no mínimo 10 reais, porque eu já passei dos 10, então não tem nem para que eu falar que não funciona, agora depois do 6 eu realmente não sei como funciona, porque eu não tentei, mas o pessoal fala que esse valor aqui muda, ao invés de ser 1000, ele passa a ser 3, porque o seu level não permite, ou simplesmente a dificuldade aqui aumenta mesmo, porque no nível 1 você faz um dinheiro absurdo, para você ter noção, eu estou com esse dinheiro aqui porque eu cachei, então isso aí é outra coisa, mas eu comecei com, estava com 50K de moeda aqui e eu fiz os 10M, os 12M aliás, então tem total aprovação minha de que realmente isso aqui funciona, você simplesmente só é chegar aqui abrir, abrir no caso seu celular ou no caso seu emulador, hoje eu vou jogando pelo emulador agora simplesmente só para gravar esse vídeo, então joga no que você quiser e fazendo isso você tem garantido 10 reais para você investir dentro do game e agora como eu também disse no início, vou mostrar como está me fazendo aqui é a promoção que eu fiz o primeiro vídeo, você ganha 45 reais no total e é uma coisa muito simples, eu fiz o vídeo só que eu quis falar, eu quis fazer qualquer coisa, então você não precisa fazer nada, o vídeo só basta ter acima de 45 segundos e postar nesses canais aqui, você já tem outros 45 reais grátis mas vamos lá, como está minha fazendinha ela está toda vermelha no caso, como como eu tenho lá no vídeo posterior, eu vou deixar o link também nos comentários vocês vão ver que eu estava só, se eu não me engano, eu estava só até aqui com com a terra comum só que lembrando, isso aqui não é dica para você investir no game não é um conselho, não é nada só simplesmente eu eu simplesmente que investir no game porque você ter nessas TV, essas TV vermelhas aqui no total 48 você vai gerar se eu não me engano 19 dólares não, 19 reais eu estava muito acostumado com o MIRM então você vai ter 19 reais por dia colhendo duas vezes essa terra aqui no caso, a recolha é de 10 em 10 então é de 10 em 10 horas então tem uns 4 horas caso você seja realmente hardcore então você até pode conseguir mais que é 19 reais por dia então eu como vocês podem ver estou com 68 reais eu não posso tirar esse dinheiro ainda porque por regra da da própria empresa a gente deposita um dinheiro por exemplo eu vou criar clicar em saque quer dizer, eu não posso clicar em saque porque lá está meu endereço da carteira mas você tem tipo como eu posso dizer uma quantidade de ponto que lá é dito como aposta você precisa ter x aposta para você sacar isso é para que eu jogue evite fraude como por exemplo eu posso depositar aqui 100 reais correto? depositei 100 reais e ao mesmo tempo eu vou lá e retiro os 100 reais então para ele ter esse tipo de roubo para limpeza de dinheiro financeiro e outras paradas você simplesmente só pode tirar o dinheiro dentro do jogo que você gera como por exemplo quando eu fizer aqui o meu ROI quando eu tirar essa quando eu tirar essa colheita da fazenda isso vai gerar ponto de aposta e aí depois sim eu vou poder sacar porque também tem outra outra promoção que você tem que printar aqui no caso a tela e postar no grupo do Instagram o seu saque aí você ganha uma quantidade de lá que eu também não prestei atenção já que eu eventualmente ia demorar para fazer um saque só que como vocês podem ver eu sou um pouco impaciente em relação a isso então resolvi investir no game pelo menos até essa parte porque depois daqui a parada fica um pouco complicada que essa terra aqui para você deixá-la vermelha você vai gastar 16 reais como vocês podem ver 16 reais para você melhorar e a terra preta você vai gastar 38 reais é um pouco é um pouco de dinheiro por assim dizer para não falar muito mas aqui um investimento de 800 reais mais ou menos não 800 900 entre 800 e mil não lembro até porque eu peguei o evento também você na faixa de uns mil reais por aí você vai conseguir todas as terra vermelha aí fica fica a critério de quem quiser como eu disse não adquirem investimento e eu não recomendo fazer isso você primeiro estudar o jogo ver como realmente ele funciona faça igual a mim jogue o jogo há algum tempo entre na comunidade veja o que o pessoal lá comenta entre no Telegram é muita gente lá no Telegram postando dica e tudo que você precisa saber por exemplo essa dica que eu recebi realmente vendo alguém postando no Telegram sobre esses de reais aqui e também tem outros tipos aqui de jogos que você pode fazer dinheiro não só tanto o Repfarm o Repfarm para mim é aquele dinheiro seguro que você não tem risco de perder agora esses outros aqui por exemplo eu estava jogando o o clássico FISH isso aqui você perde moeda que nem água se você não souber jogar igual vocês viram aqui também isso aqui é roleta você também vai perder dinheiro aqui então o Repfarm eu não sei os outros aplicativos tem que ver ainda mas o Repfarm até agora foi o único que você simplesmente investe o seu dinheiro tem o seu ROI diário e só mas bom caso é só isso aqui galera peço por gentileza que deixe seu like caso vocês gostarem e assinem o canal para que assim eu possa trazer mais conteúdo para vocês não só do Repfarm mas também de outros jogos então é isso aí galera mas obrigado fui